Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo aí de G-League no canal É gente, G-League, Liga do Ginásio, um jogo como vocês sabem e vocês entendem Aconteceu a atualização ontem e hoje aconteceu aí um shootdown Que é um mini, vamos dizer um mini update, que foi resolvido vários bugs aí, beleza? Eu estou com o autoclick ligado, né? Porque sempre uso o GS autoclick pra farmar, pra fazer muitas coisas aqui Mas lembrando gente, hoje eu vou estar trazendo um novo código, saiu um novo código aí Que vocês podem estar usando e todos os códigos espetaculares Como farmar o jogo? É simples, é fácil Missões rastreadas, poder total, body alter, ainda não sei o que é gente Porque como eu farmo em vários outros jogos, eu gravo em muitos outros jogos Ainda não sei o que é body alter Vamos significar o que? Vou traduzir aqui pra vocês entenderem, né? Quer dizer, pra mim entender, né? Vocês já sabem o que é que eu preciso fazer essa missão Então eu tenho que estar por dentro de tudo, né? Beleza? Vamos lá, eu acho que é isso, né? Não? A liga de competição, 3 de salão 4 Aqui eu vou jogar uma partidinha Mas, essa, ela foi resolvido vários bugs aí Essa big update, foi resolvido vários bugs Assim que sair novo, o código hoje está trazendo em primeira mão pra vocês Também vou formar até o último mundo, porque vocês sabem que teve É, vamos dizer, até o outro ginásio, né? Galerinha Até o outro ginásio, eu tô no... Meu título é atleta, né? Tá vendo aí? Meu título, aperta espaço Ok, espaço, espaço Eu não entendo aqui sobre nada disso, ó Espaço, espaço, espaço Eita! Marcos Drummond tá fraquinho no espaço Corre Marcos Drummond, hold um Espaço, Marcos? Eu tô apertando espaço, mas não vai adiantar nada Porque eu tô fraquinho ainda Mas como eu disse pra vocês Eu vou estar trazendo mais vídeo interessantíssimo E importante pra vocês Roda, hold dois Aperta espaço, espaço Um, dois, três, já Eita, Marcos Drummond Tá, você tá fraquinho, não tá nem mexendo, mano Tem gente no rank champion Meu rank ainda é atleta Tem gente no rank champion, champion, champion 122 e muita gente Aperta espaço, Marcos Drummond, não tem jeito O hold três eu vou ficar entre os ó eu vou ficar entre os últimos né gente consequentemente eu vou ficar entre os últimos que eu tô fraquinho é muito fraquinho põe fraquinho nisso mas aí nesse não quer dizer desistir ó como é cara a pose nem muda de pose e porque não muda de pose porque ou de 2 pronto então de novo aperto espaço de novo eu fiquei em quarto mas eu ver ok continue aqui foi eu fiquei em quarto lugar deixa eu ver se é o bode alter né aí vai lá sai daqui o resultado certo certo pontuação eu fiquei 1, não não é isso mas vamos colocar os códigos novo código foi esse aqui ó o novo código é isso aqui pirate bug fixe mais dois cash fruit clime então pirate bug fixe mais um código aí tá vendo aí ó o bode alter pirado bug fixe e eu vou estar trazendo todos os códigos que vai te ajudar a ganhar o que a ganhar asa de galinha h divina e fruit a mega porção os bush aí muito incrível pôr e porção que eu tenho um caso sete seis anos de opção oito toni fruta tão 29 eu tenho uma a barra de água de chocolate e óleo corporal zero tá vendo aqui num eu tenho asa de galinha que é quatro é ó se eu colocar uma asa de galinha vocês vão ter nação pronto dois minutos de asa de galinha ok vamos comendo é sempre é notificando para vocês que essa asa de galinha eita mano do céu eu coloquei asa de galinha todas meu deus do céu então aqui eu tenho que dar formada de oito minutos de asa de galinha socorro macrimon vamos aqui rapidão eu só que para clicar ocupar vamos aqui tá formadinha gastar um pouquinho de energia né ó ó gente ó ó isso significa para quem não sabe porque meu inglês como eu falei para vocês é como eu falei para vocês é meu o carregamento automático é só clicar aqui ó então gente é esse bom dia halter eu comer inglês eu falei que não é um dos melhores é mudança corporal que o que tem que acontecer tem que mudar simplesmente meu corpo mudança corporal é isso é mudança corporal é você mudar seu corpo e claro e consequentemente você vai estar pulando de mundo e conseguindo as missões com as missões tem muitas missões aí gente ó ó tá aí opa parei pausou eu ver o que é que eu vou fazer aqui tem a abs também ó ó ó tá vendo abs também eu posso tá fazendo tudo ó é poder total sem cá e se aquilo as missões eu vou clicar aqui deixa eu ver aqui ó a recompensa diárias quatro missões tá vendo tem a diários trilhas e mensal bíceps né então vamos lá usar de diário é braço direito zero ponto bisps legs vamos no bíceps ou vamos aqui chover no braço direito abs aqui abs aqui é esteira o vet aqui é croste empurrar e ver trips tríceps, então vamos lá, formar aqui tríceps, que é as missões diárias, tá vendo, bora, bora Marcos Drummond, bora farmando, e agora sim gente, vamos para os códigos, como eu falei para vocês, é mudança corporal, tem que estar fazendo essas duas missões aqui, especialmente com os códigos, com as missões, né, tá vendo, os bíceps, abatar Marcos Drummond, ok, os bíceps, é, é, braço direito, o legs, e aqui vai sucessivamente, deixa eu vendo aqui, crush, ó, ó, o crush, e claro, minha energia está muito fraca, né, missões limitadas, aqui, aqui é começar com, falar com free track, impressão, pressão de baú, como eu falei, sempre focar em tudo aí, ó, ó, como o Marcos Drummond, tá, carregamento automático, tô ficando com minha vida, eita, não, tô morrendo, olha, consegui, Ah, tá, gente, eu acho que, se eu continuar assim, vai ficar muito bom, porque, como a vida não tá secando, ó, muito bom isso aqui, hein, gostei, então, partiu o código, partiu o código de ativo, vou cenar perfeitamente para vocês, beleza, então, partiu a partir de agora, beleza, agora ficou top, hein, gente, foi isso que tá acontecendo agora, Ah, tá, gente, quando enche, é porque eu tô, como eu falei, de início, quando enche aqui fica bom, ó, 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 gente, ó, como é, opa, sai, 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 pronto, deixa eu ver aqui agora, deixa eu ver o que aconteceu com essas missões, aí, para, aqui, quatro, semanal, mensal, bíspis, trips, 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 abs, tem muita coisa aqui, deixa eu ver aqui, mais de uma, é, deixa eu ver aqui, ah, acolete, trips, vamos lá, Olha só, galerinha, para vocês terem noção, olha só, galerinha, isso é fora do comum, gente, olha, 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 aqui a, a vida da gente não vai em nada, mas é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e partiu o código, Esse que foi esse código aqui, já vamos colocar o código Fruity Pirate, vamos, mais um código, um código aí para vocês, e esse código aqui, Divini Muscley, você vai ganhar um Divini Fruit, um Divini Fruit, então, aqui, ó, Divini Musk e Divini Fruit, Divini Muscley e Divini Fruit, beleza? Vamos, mais um código aí para vocês, colocaram aí, Divini Muscley, clicou em código, já colocaram o Divini Muscley, já colocaram aí o Divini Muscley e vamos colocar mais um, pronto, galerinha, vamos, mais um código, coloca aí, ó, update 2, mais um código que está funcionando perfeitamente, vocês vão ganhar muito, tem muita coisa, muita coisa incrível, então, vamos lá, mais um código, beleza? Mais um código top para vocês, coloca aí 650K likes, eu estou colocando todos os códigos que estão fazendo perfeitamente, é bom vocês usar os códigos, porque, basicamente, esses códigos, ele pode expirar a qualquer momento, né, assim que acontecem as atualizações, vamos, mais um código, coloca aí o código 150MVisits, 150MVisits, mais protein aí para vocês, coloco 1MMembers, 1MMembers, M maiúsculos, mais um código aí para vocês, coloca aí 2.5MFervice, 2.5MFervice, código sensacional, mais um código top, mais um código aí, mais um código aí, 2.5MFervice, eita, código grande, follow, g, ligue, r, b, l, x, r, b, l, x, r, b, l, x, aí você vai ganhar 3 small speed porção, que é, no caso, de speed, aí, no caso, eu coloquei um speed aqui, tá vendo, ó, aí você ganha barra de chocolate, você ganha, música, música, então, coloca outro código, deflation, deflation, vai ganhar 1 mega post 1, power post 1, vamos lá, mais um código, mais um código aí para vocês, só o código fazendo perfeitamente, 150k likes, mais um código incrível, 150k likes, 150k likes, coloco o código 100k, ative, 100k ative, mais um código top para vocês, beleza? 100k ative, coloco o código aí, 1MVisits, 1MVisits, mais um código funcionado, eita, esses códigos, acho que inspiraram tudo, sorry, então é isso, gente, deixa o like, compartilha, inscreve no canal, daqui a pouquinho, vou trazer mais um top para vocês, farmando para terceiro mundo, porque eu já estou no ginásio 2, para o ginásio 3, eu preciso aqui completar o ginásio, complete a pedra, aqui, Tchau, 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 tchau.